E aí, galera, bem-vindos a São Paulo paraquedismo, vamos conhecer aqui a Muriel, quem é Muriel? Olha, ela tá aqui, tudo bem, Muriel? Beleza, como é que vocês estão? Tranquilos? Mais ou menos. Estamos com medo do que, do frio ou da altura do sol de paraquedas? Do frio? Tu é corajosa, hein, porque o sol tá demais. O dia tá lindo, tá maravilhoso hoje em dia. Hoje o dia tá perfeito pra voar, dia frio que é o melhor dia pra fazer esse tipo de coisa. São os melhores saltos, melhor visual, melhor funcionamento do paraquedas, tudo fica bom. Meu pai é paraquedista do exército, meu pai foi paraquedista do exército, então pai, você foi paraquedista do exército, seu filho agora está dando continuidade. Isso, seguindo os camisos do pai, como diz o meu pai, o fruto nunca cai longe da árvore. Ele foi dos 18 aos 21 anos, demorou pouco, né pai? Agora eu vou passar o bastão pro meu irmão. Ele tá indo por minha culpa, ele é o mandante do crime. Então já sabe, né? Se der errado, a culpa é dela, mas se der certo, agradece ela também. Então você vai agradecer, porque vai dar certo. Vai agradecer. Vamos lá então, brincadeira, 12 mil pés de altura, fica vendo, esses dois malucos vão cair da árvore. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem, Briello. Vem. Tranquila. Tenha ansiedade aí. É isso aí. Segura. Ainda vai demorar um pouquinho e daqui a pouquinho a gente vai se jogar, beleza? E aí, você, tranquilo? Tranquilo. Você é um tanto babuelo, mas tudo bem. É isso aí. Vamos lá, casal. Bora. Vamos se jogar, beleza? Doideira. Valeu. Salto na atmosfera, só assim pra te sentir chegar. Último dia da novela, onda boa que me leva a olhar você vindo me provocar Dona de grandes feitos, acelera os batimentos, não sei como vou controlar Com você vivo dias intensos, tortos e direitos, quando paro pra reparar Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Na tua mão E aí, gostou? Eu amei o Luque, parabéns Eu quero ir de novo Bem-vindo ao solo, agradece o Brizola que salvou sua vida Gente, Brizola foi show E é isso aí galera, São Paulo paraquedismo, vem pra cá São Paulo paraquedismo, tá aí mais um casal corajoso Fala aí Muriel, tudo bem? Tudo Amarradona, preparada? Pronto Céu de brigadeiro, não tem nenhuma nuvem pronta pra entrar numa fria Meu Deus, vamos nessa Entendeu o treino, bora lá Eu sou o Brizola, vou levar a Muriel só até de paraquedas aqui na São Paulo Partiu, vamos lá Tchau 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 Gente do céu, que coisa maravilhosa Faria de novo ou não? Vou fazer agora, de novo, repetir Parabéns pelo salto Foi o primeiro dela, nota 10 virado Valeu